Falando ainda, gente, no setor policial, olha só, dados tristes, né, com relação à violência doméstica, que é outra ocorrência que a gente fala praticamente todos os dias aqui no RCN Notícias. Os casos de violência doméstica ainda são recorrentes em nosso município e, infelizmente, os números não têm apresentado queda. Somente neste ano foram contabilizados 1.252 boletins de ocorrência referente à violência contra a mulher. A Beatriz Benedetti, ela tem uns detalhes pra gente a respeito dessas estatísticas. Três Lagoas continua registrando altos índices de violência doméstica. Apenas de janeiro a dezembro deste ano foram registrados 1.252 casos. E, por isso, hoje eu vou estar conversando com a delegada Letícia Alves para explicar um pouco mais sobre esses números e também o trabalho realizado aqui no município. Então, primeiramente, gostaria de agradecer à delegada por estar aqui tirando nossas dúvidas. E a primeira é 1.252 casos. É um número alto aqui, Patrês Lagoas? Esse número é uma média, né? Nos últimos anos, a gente tem se mantido, infelizmente, com esse número alto. São 120, 130 boletins todo mês, infelizmente. E qual é o tipo de agressão mais comum registrado aqui no município? As agressões que mais ocorrem são as ameaças e as lesões corporais. E quanto às prisões dos agressores, ela vem na mesma medida dos registros ou o índice está menor? Não, não. Há uma dificuldade na questão de quesitos de prova, testemunhas, laudos de exame de corpo de delito, que dificultam, que fazem com que as prisões não acompanhem esse número de registros. E quanto à identificação dos autores? É fácil, né? De fácil acesso. E quais são, geralmente, esses autores? É autores alguém da família, parente ou, às vezes, até um parceiro? Sim, sim. As mulheres já são, geralmente, vítimas de pessoas com quem elas têm uma relação de afeto ou parentesco. A maioria dos casos são os ex-companheiros ou companheiros que praticam esses casos de agressão. Mas também temos filhos, contra-mães, entre-irmãos. Tudo isso é considerado violência doméstica pela Lei Maria da Penha. E quanto ao número de medidas protetivas, né? Tem muitas mulheres que vêm aí, como você disse, com grau de parentesco, uma pessoa próxima a elas. O número de medidas protetivas também tem aumentado ou não? Ele também se mantém numa média. A maioria das mulheres que nos procura solicita essas medidas, né? Toda semana são várias medidas. A gente faz média 20 medidas toda semana. E agora, pra gente finalizar, quando uma mulher passa por essa situação, o que ela deve fazer? Qual que é aí uma recomendação pra essas mulheres? Na primeira agressão, já denunciar e repensar esse relacionamento. Quando a gente fala em agressão, tem que ter em mente que não é só agressão física. São as ameaças, os xingamentos. Não deixar que isso evolua pra uma coisa mais grave. Repensar se você quer manter esse relacionamento abusivo e denunciar logo na primeira vez. Infelizmente, as mulheres vão perdoando e deixam com que a violência se agrave. Então, a gente sempre dá a dica de não deixar isso acontecer. E se afastar desse homem logo que perceba esse caráter agressivo. E como que podem ser feitas as denúncias? As denúncias podem ser feitas pessoalmente, aqui na Delegacia da Mulher, durante a semana. No horário do expediente, das 7h30 às 5h30 da tarde. Nos finais de semana e à noite, nós temos o plantão, ali no primeiro DP. E se alguém quiser denunciar um caso de um terceiro, fazer anonimamente, pode usar o telefone 180-180. É uma ligação anônima e gratuita, 24 horas por dia. E essa denúncia chega pra gente. Obrigada, delegada, pelas informações. Então, apenas reforçando aí, né? Esses números, infelizmente, estão altos. E se você quiser fazer uma denúncia anônima, então sempre utilizar o telefone 180. Eu volto ao estúdio.